In our parents' generation, they were more into femininity, you know what I mean? Because I think you would just look great in a dress. But I mean, if you were... Pretty much done, actually, thank you. If it's cool, I'm just gonna snag these left over. Fresh, filme de 2022, dirigido pela cineasta Mimi Cave, de slasher, romance e comédia. O filme passeia por todos esses gêneros por ser um filme com dois atos totalmente diferentes. Frustrada de usar aplicativos de namoro apenas para acabar em encontros chatos e tediosos, como o primeiro encontro do filme com um cara abjeto, Noah se arrisca ao dar seu número para o charmoso Steve depois de um encontro na parte de produtos de mercearia no mercado. Durante o encontro em um bar local, brincadeiras atrevidas dão lugar a uma conexão carregada de química e uma apaixonada Noah se atreve a esperar que ela possa realmente ter encontrado uma conexão real com o estranho do supermercado. Ela aceita o convite de Steve para uma escapada de fim de semana improvisada apenas para descobrir que seu novo amante esconde alguns apetites em comum. Sua amiga tenta evitar que ela dê esse premeditado passo, mas a paixão fala mais alto. A comédia e o romance vão abrir espaço para coisas muito mais densas depois da apresentação dos personagens e o envolvimento dos dois. O filme seria um sucesso daqueles da Netflix se tivesse na plataforma, pois tem o horror psicológico muito aflorado, além de debater muitos assuntos pertinentes e polêmicos. O filme pode até ter seu espaço no Oscar de 2023, mas conhecendo a academia, a decisão ousada da diretora em seu plot twist pode afastar os votantes que sempre preferem filmes biográficos ou dramas mais emotivos. Para mim, um dos melhores filmes do ano, que apesar de cair em alguns clichês, conseguiu ser surpreendente e inventivo, com críticas ásperas aos gostos esquisitos e sádicos da burguesia. A atuação ingênua e fria da protagonista interpretada por Daisy Edgar Jones traz um misto interessante de bipolaridade onde o fingimento pode ser a chave para a protagonista vencer os conflitos do filme. O ator Sebastian Stein está maravilhosamente bem, sendo um ser misterioso e inescrupuloso. Ter estômago é uma receita imprescindível para encarar esse delicioso e amargo longa.